que ele vai atirar, ele tem três bolas na mão e jogou lá no curtinho. Aqui, o Puka vai atirar a bola dele. O Puka não tirou na própria bocha. O Puka tirou, pegou. Tá vindo as duas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. Olha ali, dois pontos. Três pontos do Puka. Perfeição de tiro agora do Puka. Tchau.